Meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu melhor xarope, tá vendo isso aí? Que delícia, maravilhoso! O melhor xarope que eu faço maravilhoso pra tosca estar no peito e passa rapidinho, ele é excelente, maravilhoso, tá? Então aqui eu vou te mostrar os ingredientes que eu vou usar, tá? É uma receita melhorada. A outra que eu fiz era apenas dois ingredientes, que era a beterraba que eu faziai, lembra que eu botei no canal? A beterraba com açúcar, tá? E esses são os ingredientes que eu vou usar, porém tem opções e eu vou te falar no decorrer do preparo aqui dessa receita. Ah, outra pergunta que fizeram no outro vídeo do xarope de beterraba caseiro que eu faço, foi se a beterraba era cozida. Não, gente, ela é crua mesmo, tá? Ó, tá aqui, eu já cortei uma beterraba ali daquele tamanho, uma beterraba grande, tá? Tipo de 300 gramas essa beterraba, bem grande mesmo. Então, como que eu preparo? Essa beterraba crua, você pode ralar também se quiser, tá bom? Mas assim dá o mesmo efeito. Então, eu preparo sempre num vidro, assim, depois de lavada, descascada, eu corto em lasquinhas, aí coloco aqui, ó, num vidro. Enquanto a gente vai preparando, eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Se não, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente tem muitas novidades e receitas maravilhosas pra você. Tanto de culinária saudável, gastronomia, né? Como também é, os remédios que eu faço pra mim, é caseiro, que dá certo, aí eu coloco aqui num canal pra vocês quiserem testar, né? Aqui, meninas, ó, eu coloco um pedaço de gengibre, tipo 50 gramas, logo depois da beterraba. Uma colher de sopa, olha lá, de erva doce. Gente, vocês sabiam que a erva doce tem substâncias maravilhosas pra gripe, resfriado, tosse, é excelente, é tudo de bom. E cravo da índia, cravo da índia é excelente pro sistema respiratório também, pulmonar, né? Pra respiração, eu amo esse xarope, gente, ele me faz tão bem, é muito bom. Então, eu ponho assim só meia colherinha, tá? Da florzinha ali. Do cravinho. E aqui, amores, eu uso o açúcar de coco, que ele foi o melhor que eu encontrei pra essa receita. Ele fica excelente, eu já ouvi falar que pessoas que têm diabetes, né? Que consomem o açúcar de coco, se deram muito bem, tá? Mas é sempre bom tu perguntar até o médico, especialista da área. Aqui, eu vou usar essa quantidade, olha só. São sete colheres de sopa, tá? Tá bem cheia. Coloquei mais um pouquinho aí, mas é porque a penúltima eu tinha colocado rasa. Mas você pode colocar até dez colheres de sopa num vidrinho pra essa quantidade de material que tu vai usar, tá? Tá, já tá tudo ali. E por último, eu coloco aqui o limão ou vinagre. Ultimamente, eu tenho usado vinagre de maçã. Por quê? Como esse xarope, ele funciona muito rápido, no mesmo jeito, para de tossir, a tosse, a dor no peito, a garganta. Fica tudo de bom, gente. Passa rapidinho, ele é muito bom, tá? Quando a tosse começa a me pegar, o resfriado, alguma coisa assim, eu já preparo ele. No outro dia, eu já começo a tomar, porque não pode tomar no mesmo dia, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 100 ml, tá bom? E aí, por que também o vinagre? O vinagre, ele é conservante. O limão, já não. Então, o vinagre, ele já vai me deixar assim, o meu xarope, por muito mais tempo na geladeira. Eu deixo até por um mês, tá? Então, depois de tudo, bem preparadinho, só isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, misturo tudo, bem misturadinho mesmo. Sacode bem, para ficar tudo encorpado, tudo que tu colocou dentro do vidro. Por isso que é bom deixar um espaço, assim, de uns três dedos para cima, para a tampa, tá? Então, vai se desprender, essa açúcar vai se desmanchar sozinha. Você pode deixar assim, ah, ele não tem nada, ninguém gripado, mas eu quero fazer esse xarope. Então, tu prepara com dois, três dias. Às vezes, não tem ninguém gripado aqui, mas eu já deixo ele prontinho, né? Então, eu deixo dois, três dias na geladeira lá, só soltando o açúcar. O açúcar também da beterraba, que é excelente, maravilhoso, para a pressão, né? Ah, também tem gente que diz assim, Elis, mas eu não tenho, eu tenho problema de pressão. Posso trocar isso em gengibre? Pode, põe alho. Alho é ótimo também, fica muito bom. Às vezes, a gente faz com alho. Mas o meu esposo tem problema de pressão e ele usa o gengibre, mas em pouquíssima quantidade. E quando ele toma, não altera. Só se exagerar, né? Mas, gente, eu estou passando aqui a minha experiência para vocês, tá? Consulta especialista da área. Esse xarope é um dos melhores que eu faço caseiro, é tudo de bom, tá bom? E aqui, ó, você já pode comer essas lasquinhas ou fazer chá, gente. Eu gosto de fazer o chá. Eu uso umas três vezes assim, faço uns três chás. Fica uma delícia, muito gostoso mesmo, tá? Nada de jogar fora. E tá pronto, deu 180 ml de xarope, que vai ficar na geladeira e pode usar até por um mês. Mas, com 24 horas de apurado, já soltou o açúcar da beterraba e desmachou. E você já pode começar a usar, caso você está precisando. E é isso aí, meus amores. Esse é o meu xarope maravilhoso. O melhor xarope que eu já fiz, que eu não fico sem ele. Se você gostou, compartilha com suas amigas, nas suas redes sociais. E não deixa de comentar aqui embaixo e me dizer se você gostou da receita. Deixa aquele like para eles, tá bom? Então, deixa eu fazer um chazinho aqui com essa delícia, gente. Fica tão gostoso essa misturinha, você não tem noção de quão gostoso que fica. Beijão, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.